Dois anos depois do acidente na BR-153, em Aparecida de Goiânia, envolvendo o ônibus interestadual, a dor entre os familiares das vítimas permanece. São feridas que nunca cicatrizam. É um dia muito difícil para a gente, é um dia de muita angústia, de muita tristeza, que nós acreditamos que nunca mais voltará ao normal, porque sempre vai faltar ela. A tragédia aconteceu na véspera de Natal. O ônibus com mais de 40 passageiros bateu no carro da concessionária da rodovia e depois numa carreta, que seguia no sentido contrário. Em seguida, caiu numa ribanceira dentro do córrego Santo Antônio. Entre as vítimas estava a mãe de Willamara, a última vítima a ser encontrada. A aposentada Aparecida Ribeiro, de 63 anos, saiu de Uberaba, Minas Gerais, para passar o Natal com a família aqui em Goiás. Ela estava entre os seis passageiros que morreram naquele acidente. Mas o corpo só foi encontrado 36 horas depois, ali no córrego Santo Antônio, graças à insistência da filha da aposentada, que tinha certeza que a Aparecida tinha embarcado naquele ônibus no dia em que a tragédia aconteceu. Todo mundo falava para mim que a minha mãe não estava naquele ônibus, que provavelmente ela estaria em outro ônibus. Porém, eu sabia, eu já tinha rastreado o celular dela e eu sabia que ela estava ali sim, no local do acidente. No dia do acidente, o trecho urbano da BR-153 estava em obras devido ao rompimento de um bueiro celular. A falta de sinalização adequada foi apontada como um fator que colaborou para a tragédia. Hoje o cenário é bem diferente. Foram construídas duas pontes e um novo sistema para conter a vazão da água da chuva. Mas até agora não foram apontados os responsáveis pelas mortes e as famílias continuam desamparadas. Eles cochearam o velório dela, o enterro dela. Após isso não tivemos mais nenhum contato com a Real Expresso. Não nos ofereceram ajuda psicológica e é uma coisa que às vezes a gente precisava, porque é uma coisa que mexeu muito com a gente e uma ferida para a vida toda mesmo.